Bora ver essa prévia editadinha aqui do... mais uma, né? Tributo. Eu acho que só vai ser editada com... Pra gente conseguir acompanhar a música, por enquanto. Mas vamos ver o que vai dar nisso aqui, vamos ver. Uma prévia editada lá do canal, né? De fãs. Que susto da porra que isso aqui me deu. Tava no som máximo, meu. Tá errado já, não tá escrito. Yeah, yeah, wow, wow, sete minutos. Não tá escrito aqui embaixo, lixo. Tô zoando, dislike. Vou lá e dá dislike. Vai. É fazer, né? O bem vem ser o mal. Meu mundo viajarei, tentando encontrar, pam, pam, pam. Um pokémon e com o meu poder, juntos transformar. De mal é melhor que pokémon? Temos que pegar, isso eu sei. Eu sei que você quer. Eu não sei por que eu lembro disso aqui sempre, véi. Sempre eu lembro desse troço que não tem nada de uma coisa com a outra. Eu acho que as aqui, sem maldade nenhuma, eu já reagei a esse vídeo aqui, hein? Cliquei aí nos cards pra conferir. Sem maldade nenhuma, vai ser uma das melhores, porque tem mais sonoridade. Eu falei isso uma vez, falo de novo, repito aqui. Parará, timpum, parará, timpum. Comenta aí.